Eu quase não me lembro, foi muito tempo atrás Quando eu conheci a Cristo, entreguei meu coração Com Deus em minha vida, pensei em achar sua paz Passei por duras provas, eu achei que era o fim Minha gris eu não via, nem saindo a solução Eu me lembro quantas vezes minha fé assinou Mas o amor de Deus constrói-me a certeza de vencer E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei Escolho Jesus, venho olhar pra trás Eu tomo sua cruz e sua mão Entrego meu ser e meu coração O que mais posso oferecer Assim como a noite ao brindar O roubo sobre a brindar Nesse título, Jesus Escolho Jesus Eu prefiro confessar A maneira que vivi Eu almejava ser perfeito Pra vida eterna atingir Mas Cristo veio oferecer-me Sua graça e seu perdão Na cruz Na cruz, favor, grande peço Por minha eterna redenção Só Jesus é a saída Ele é luz da escuridão Ele é o príncipe da glória Te invita com paixão Agora entenda a diferença Te detece Venha viver Só pela graça Venha a vitória Confiando em seu poder Escolho Jesus Sem olhar pra trás Eu tomo sua cruz e sua mão Eu pego meu ser e meu coração Do que mais posso oferecer Assim como a noite ao brindar O novo sol irá brindar Nesse título, Jesus Escolho Jesus Hoje escolho Jesus Sempre escolho Jesus Escolho Jesus Sem olhar pra trás Eu tomo sua cruz e sua mão Eu pego meu ser e meu coração Do que mais posso oferecer Assim como a noite ao brindar O novo sol irá brindar Decidindo hoje estou Escolho Jesus Escolho Jesus O novo sol irá brindar Aarzado Diz야 E Obrigado.